Alô amigos viajantes, hoje eu vim trazer para vocês um bairro que é uma ótima opção para sua hospedagem no Rio de Janeiro. Tem praia, bares, restaurantes, muitos hotéis e apartamentos para a temporada e uma infinidade de shoppings com muita diversão. Na minha opinião é uma área bem mais tranquila do que a zona sul do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca é um bairro amplo com condomínios e shoppings simples em torno da Praia da Barra. Outros trechos da orla incluem a badalada Praia do Pepe e as áreas para surf das praias do Recreio e da Macumba. Muitos quiosques, bares e restaurantes de frutos do mar se alinham à beira-mar. Além disso, boa parte do agito acontece nos shopping centros, gigantes como Barra Shopping. Temos ainda o Village Mall, o Via Parque Shopping, Shopping Metropolitano da Barra, entre outros. Nos shoppings você encontra, além de lojas para todos os bolsos de gosto, cinemas, teatros, restaurantes, conchonetes, parques de diversão, cister de bozinhos, etc. A Barra possui também em Lagoas e dependendo do ponto onde você está hospedado, pode chegar à Praia de Barco. Pode ainda fazer um passeio de barco até a Ilha da Gigóia, que é muito bonito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar do seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima! Deixe nos comentários qual o outro local do rito que você gostaria de conhecer. Deixe nos comentários!